O secretário de Estado da Educação e deputado estadual licenciado Luiz Fernando Vampiro participou da reunião da Comissão de Educação. Ele foi convidado a expor o planejamento para reformas das escolas. A Rede Pública Estadual de Ensino conta com 1.064 unidades escolares que precisam de manutenção permanente. Parte delas aguarda reformas estruturais ou ampliações e algumas precisam ser demolidas. De acordo com o secretário, 10% das escolas da Rede Estadual estão interditadas por falta de condições físicas com aulas no sistema remoto para não colocar a comunidade escolar em risco. O secretário informou que está reestruturando a área de infraestrutura escolar para agilizar o processo de licitação das obras. Nós focamos a licitação em infraestrutura escolar. Temos hoje, para você ter uma ideia, nosso processo licitatório, 300 quase licitações em andamento entre pareceres jurídicos e licitações. E é esse o foco que vamos ter ao longo desse semestre de 2021, por determinação do governador, mas também pelo calor que essas condições estavam dando. A equipe técnica do secretário apresentou em detalhes o planejamento para os próximos meses. Segundo a exposição, já para este segundo semestre do ano, há previsão de abertura de licitações para a execução de 100 projetos de reformas e outros 150 para quadras poliesportivas cobertas, fora mais de 160 contratos em andamento e que podem ser acompanhados num novo site, chamado Projeta Santa Catarina. Outro avanço, segundo a equipe da secretaria, é que de 25 engenheiros para cuidar de toda a rede estadual de ensino, agora serão quase 60. Os novos profissionais foram aprovados em concurso e grande parte já está atuando. Sobre os projetos de engenharia, a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, fez um pedido. Então, um pedido que eu faço aqui, inclusive nós apresentamos um projeto de lei nesta casa, é para que os engenheiros da sede, antes de colocar na licitação, o mínimo que a gente tem que fazer é reunir a APP ou a direção da escola com os professores e apresentar o projeto. Eu visitei uma escola, por exemplo, que os engenheiros acabaram com o terreno da escola porque fizeram uma rampa desnecessária. E quando a obra começou a acontecer, todo mundo ficou indignado, me chamou, mas não tinha mais o que fazer. Isso podia ter sido evitado. Uma outra escola nova foi feita totalmente fechada no corredor, então, na hora do recreio, era ensurdecedor, escola de Chapecó. O secretário também garantiu mais agilidade para as pequenas manutenções do dia a dia e o pagamento das emendas impositivas dos parlamentares para obras em escolas estaduais. Outras ações que nós trabalhamos com o Ministério Público, conversando para dar agilidade, foram as atas de registro de preços para dar agilidade nas pequenas manutenções de serviços. E nós estamos avançando de forma gradativa também nas emendas. Eu quero pedir, na verdade, desculpa por ser parlamentar e eu tenho que pedir desculpa em nome do governo, desde 2019, nenhuma emenda parlamentar havia sido pago da educação. Na mesma reunião, os deputados aprovaram o projeto de lei que determina a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas da rede estadual de ensino. O projeto segue agora para a análise da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigado. 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 Obrigado.